Promoção, o churrasco do meu pai é sem comparação. Quando juntam empresas grandes como TV Leste, Coelho Diniz e Frigoleste, só podia dar uma promoção desse tamanho, né? O churrasco do meu pai é sem comparação, Berrantão. É isso aí, moçada. Olha o tamanho desse kit aqui. É churrasco pra família inteira. E pra participar é muito fácil. É fácil, isso aqui é um kit só. Será um 10. Manda o seu vídeo pro zap da TV Leste 9911-1443. O sorteio é dia 6 de agosto, hein? Eu posso mandar meu vídeo? Você não pode participar não, Berrantão? Deixa, rapaz. Só o povo de casa? Então não esqueça, mande seu vídeo logo, coloca a hashtag meu pai é sem comparação e não esqueça, siga o Instagram do Coelho Diniz, Frigoleste e TV Leste, que suas chances vão aumentar demais. Promoção, o churrasco do meu pai é sem comparação. Coelho Diniz, Balanço Geral e Frigoleste. Realização TV Leste.